Até o Jornal Nacional da Rede Globo teve que admitir, o governo Lula deixa rombo de 6 bilhões de reais nas empresas estatais do Brasil e todo esse dinheiro vai sair do seu bolso, do nosso bolso, do bolso do mais pobre, que é aquele que mais paga imposto no nosso país e passou a pagar ainda mais depois da tributação de 92% nas compras internacionais. Todos nós vamos pagar essa conta. Você, petista, você que fez e ainda faz o L com orgulho, saiba que você obrigou os mais pobres, está obrigando os mais pobres a pagarem imposto pela incompetência, pelo cabide de empregos das empresas estatais sobre a gestão do PT. Há cinco anos, passando pelo governo Temer, depois do governo Bolsonaro, que não havia rombo, não havia déficit nas empresas estatais. Ou seja, desde que o PT saiu do poder no segundo mandato do governo Dilma, até o momento em que Lula volta, não havia mais rombo em empresas estatais. O começo da moralização das estatais e das agências reguladoras foi com a lei das estatais, no governo Temer, que exigia experiência profissional, experiência acadêmica e proibia vínculo político, proibia que você tivesse feito campanha ou tivesse sido candidato a cargo eletivo e depois exercesse esse cargo. Como a gente vê hoje, várias pessoas que disputaram eleição ou trabalharam em eleições do PT, como é o caso do NUVR, hoje presidindo a Itaipu, como é o caso de Jean Paul Prates na Petrobras, como é o caso de Mercadante e por aí vai. A lei das estatais, que foi destruída, destruída por uma canetada do ministro Lewandowski, de maneira absolutamente ilegal e inconstitucional, permitiu que os petistas voltassem a lotear as empresas estatais com indicações políticas, sem capacidade técnica. Gente que não sabe o que está fazendo ou, pior, gente que sabe muito bem o que está fazendo com razões pouco republicanas. O rombo das estatais voltou. O cabedal de empregos das estatais voltou. Nós vamos falar sobre isso logo depois que você se inscrever no canal, que você clicar no sininho para receber as notificações e compartilhar esse vídeo o máximo possível. Mesmo a Rede Globo, que hoje faz assessoria de imprensa para o governo federal, foi obrigada a dar uma longa matéria sobre o rombo nas estatais. Foi obrigada a reconhecer que, depois de cinco anos com o PT longe do poder, com a volta do PT, voltou o rombo nas estatais. As empresas estatais brasileiras devem fechar 2023 com um rombo de quase 6 bilhões de reais. Pela primeira vez em oito anos, o Tesouro Nacional pode ter que cobrir esse déficit. É questão de tempo, meus amigos, com as indicações que foram feitas e com parte das pessoas que foram indicadas, principalmente nos cargos de segundo e de terceiro escalão, que aqui nos bastidores de Brasília a gente sabe bem quem é, é questão de tempo até estourar novos escândalos de corrupção em empresas estatais. É sempre bom lembrar e relembrar, o governo do amor, o governo dos mais pobres, foi o governo que mais saqueou empresas estatais na história do Brasil. Vamos lembrar, o mensalão com os Correios, até hoje os Correios pagam o preço, os funcionários dos Correios têm os seus salários descontados para pagar pela corrupção nos fundos de pensão. E hoje eu já recebi relatos de gente que trabalha nos fundos de pensão de empresas estatais que têm recebido pressões por parte do governo para fazer com que esses fundos investam, façam investimentos duvidosos, façam investimentos que não são do interesse do trabalhador para que ele tenha a melhor aposentadoria possível, para que ele receba o maior valor possível. Não, é de interesse do governo, é de interesse dos amigos do governo que obtêm esses privilégios e enriquecem na iniciativa privada, obtendo vantagens com apadrinhados, com amigos, com companheiros dentro dos governos. A farra das empresas estatais está de volta e quem paga essa conta são os mais pobres, porque os mais pobres são aqueles que mais pagam imposto no consumo. E o imposto no consumo é aquele que penaliza o mais pobre, porque o mais pobre não sobra dinheiro para ele acumular patrimônio. O mais pobre, ele não tem uma renda alta para ser tributada. O mais pobre, ele paga o imposto no consumo e consome todo o seu salário. Lula, em campanha, dizia que ia colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda. Pois muito bem, não só não cumpriu a promessa de tirar quem ganha até 5 mil reais do imposto de renda, vamos lembrar de cada promessa que o Lula fez e descumpriu. Não houve isenção para quem ganha até 5 mil reais, para os mais pobres e para a classe média do nosso país. Para além disso, a primeira ação de tributação do governo federal foi sobre o consumo, que afeta o mais pobre. Taxação do remessa conforme do senhor ministro Haddad de 92% em cima das compras online dos mais pobres. Tudo isso, mesmo com aumento de arrecadação por causa desse verdadeiro sufoco. Vamos lembrar, Tiradentes foi para forca por causa de 20%, por causa de um quinto de tributação. Aqui, 92%, um confisco a tributação em compras online dos mais pobres e a população absolutamente anestesiada. Eu trabalhando há meses para conseguir as assinaturas para derrubar essa taxação e nada de engajamento popular. E nada de pessoas falando sobre isso. E nada da imprensa falar sobre isso. Os políticos, imprensa, influenciadores, sufocados pelo lobby, pela pressão do governo e pela pressão de grandes varejistas que querem ser atravessadores, querem que eles importem os produtos baratos da China e vendam aqui, como se fosse de marca nacional, mais caro para o mais pobre, em vez do mais pobre pessoa física poder fazer a importação direto por ele próprio. Este é o governo do amor da picanha substituída por abóbora. Este é o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, em que você confunde uma jaca com uma uva. Este é o retrato do governo petista. Rombo das empresas estatais para a farra dos políticos que foram indicados para essas empresas recebendo super salários, muitas vezes para fazer parte de um conselho que se reúne uma vez por mês. Então o sujeito está lá trabalhando uma vez por mês, ganhando mais do que você ganha em três anos de trabalho. Essa é a realidade que a gente tem hoje e esses conselheiros ainda deixam a empresa com rombo. E esse rombo todos nós vamos pagar. Mas quanto mais pobre você for, mais você vai pagar. Lembre-se disso. O governo petista é mais cruel com os mais pobres. É mais cruel com quem não tem condição de acumular patrimônio, de blindar patrimônio, de fazer planejamento tributário. É mais cruel com quem precisa fazer suas compras no carrinho todo mês no supermercado e ver o seu poder de compra ser destruído. Destruído por uma farra de gastança do governo federal. Pessoal, é fundamental para você que acredita, que segue, que tem os nossos valores e princípios do Movimento Brasil Livre, que você entre no Clube MBL, não só para ter acesso a todas as vantagens do clube, mas principalmente para apoiar o grande projeto que nós temos para o nosso país. E vocês sabem de que projeto eu estou falando. É só você clicar aqui nesse link que você vai poder ajudar o MBL e vai poder fazer parte dessa luta.